Ae, tio. Esses dias eu tava reflexionando lá com meus trutas lá da firma, né? E os malucos me tirando que eu não sabia as diferenças do graniz e do granitos, tá ligado, mano? Mas tá aí, eu sei, tio. Granitos é aquela parada que cai dos céus, tá ligado, mano? Quando chove, a parada cai granito, né, mano? Quando tá tão frio, mano, mas tão frio. As gostípulas que caem, tem um certo momento ali que bate um vento esfriante, né, mano? E aí, ele resfria as gotículas da chuva na hora que ela passa ali e ela revira granitos, tá ligado, mano? Daí cai. Tem os granitos que são do tamanho de verdadeiras pulgas. Tem os granitos que são do tamanho de verdadeiras bolas de gude. Tem granitos que são maiores, tal, as massas dos carros, tal. E o granizo, mano, você nunca jogou futebol no sítio do seu tio, da sua tia? Que você vê que tá com aquele granizo lindo, né, que é as graninhas. Não é um gramadão grande, tal, é uns granitos mesmo, aquela grama mini minúscula, que você joga até um sulfite. Gran, deve-se querer, sabe, ser chão. Gran, porque, né, sempre coisa com gran, começa no chão. Gran de grama. Granizas, entendeu? Gran, mas pequenininhas. O cara não sabe de nada aí, eu que tô com o controle da situation. Só isso que eu falo. Continuar com as minhas sabedorias aí.